Ei, calma aí! Eu não disse isso, tá doida? Isso que você disse que eu disse! Ai, meu pai, você falou que a Luísa disse que eu disse que gostava do Ruizinho! Não! Eu nem acho que ele é um gato, um fofinho, com aqueles olhos de jabuticaba. O que é? Eu não disse nada demais! Eu e para de me olhar!